O Angaldi foi administrar a Fundação Roberto Marinho e eles tinham a conta da Shell. Ele pediu para mim, falou, você não podia fazer uma série de documentários aí de prestígio, que eu tenho que fazer a filmoteca da Shell. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Aí o primeiro documentário foi A Mulher Brasileira. O plano de venda da mulher objeto. Não, olha, a mulher não precisa mais ser bonita naqueles termos convencionais, entende? Porque a mulher deixou de ser objeto. E no momento que a mulher deixa de ser objeto, ela escolhe para si o que é bonito, o que não é, entende? Ela que faz a beleza, de acordo com o que ela tem por dentro, entende? Ela que se lança.